E aí galera Aí eu ir mais uma vez Aí ó Pedalbote caseirão Esses sete pedais do Grande chegado meu aí Meu irmão querido Pediu pra mim fazer um pedalbote Pra ele E eu tô aqui fazendo Ouvi essa ideia do menino aí no Youtube Esqueci o nome do canal do menino Olha que você vê que tá ficando bacana Nesse negócio aqui Eu ainda tô fazendo Seu sete do meu irmão Esse pedal aqui É meu e dele Deixa Da moda pra ele não Se não ele leva ele embora nunca mais não devolve Deixa eu usar Então aqui é o seguinte material Esse material é Palete de plástico Você compra Na internet baratinho É esse aqui ó Olha o outro pedalbote aí Prontinho Que eu vou fazer pra mim Ali no meu set ali Que eu vou levantar a parte de trás Não é que tá ficando bacana Não é que tá ficando bacana Eu vou fazer aqui Tô passando os cabos aqui Olha lá ó O cabo passa por baixo Baratinho esse negócio é de plástico Eu comprei quatro No mercado ali 35 reais E vai ficar legal E vai ficar legal Os cabos passam por debaixo Essa cabalhada solta aqui Da fonte aqui Pra alimentar a pedaleira E os dois lá ó E eu vou passar esse por baixo também Acho que eu vou colocar um filtro de linha aqui Ou no meio Vamos ver onde vai ficar melhor Pra poder estar utilizando aí É isso aí pessoal É o pedalbote caseiro Raiz Não é Nutella não Bacana demais Tá ficando legal É uma dica pra vocês aí Se vocês querem gastar pouco É isso aí Vou mostrar depois É Dos cabos Do cabeamento Como é que vai ficar isso aí Bacana Valeu Quero ter ajudado vocês aí Com essa dica simples aí Pra nós Humildes tocadores de guitarra Deus abençoe todos aí Valeu